Os moradores da Vila Popular em Olinda estão indignados Há cerca de quatro meses, várias casas começaram a ser invadidas Esta residência, na rua Senador Salgado Filho, foi alvo dos bandidos duas vezes O dono do imóvel registrou o boletim de ocorrência Revoltado, ele reclama da falta de orientação da polícia Eu fui na delegacia daqui do Varadouro, prestei o boletim de ocorrência Só que não me informaram que a delegacia do Varadouro não fazia Essa parte aqui de Vila Popular, Jardim Brasil 1 e Jardim Brasil 2 Ou seja, meu deslocamento para ir para o Varadouro não valeu de nada Porque não fui orientado sobre isso, eu ia ficar esperando sentado As imagens do circuito deste restaurante na rua Antônio Carlos Ferreira Mostram o bandido invadindo o local durante a madrugada Ele observa a geladeira e outros pontos do imóvel Logo em seguida, ele pega um saco e começa a recolher alimentos Pelo menos três vezes, o local foi arrombado Ele já é conhecido aqui no bairro, ele é um cara bem magro, já deve ter uma certa idade Mas ele é muito ágil, por ele ser bem magro, ele passa por brechas minúsculas Além desse carinha estar aparecendo aprontando aqui na vila Passa uma duplinha na moto que também está amedrontando o pessoal Roubando, assim, você não pode mais atender um telefone na frente da sua casa Conversar com o telefone na frente Porque ele passou, parou, um desce, toma e vai embora A casa de Marcela, na rua Roberto da Silva Pereira, já foi invadida quatro vezes por ladrões Tudo isso em um intervalo de apenas 15 dias A gente chama a polícia e a polícia também não está colaborando Nunca tem viatura Quando eles vêm, eles dizem que não adianta chamar Porque eles vão prender e a audiência de custódia vai soltar Na tentativa de amenizar a falta de segurança na área Os moradores da Vila Popular buscaram uma alternativa usando a tecnologia Um grupo de WhatsApp foi criado para o compartilhamento de informações Referentes a roubos e furtos na área E o nome é bem sugestivo Pega Ladrão Sempre quando escuta um barulho, duas horas da manhã, três horas da manhã A gente sempre pergunta a um outro Está acontecendo alguma coisa aí? Se eu falar, está aqui, aí tem duas pessoas de moto, tem de carro também Quem tiver disponível vai até a residência da outra pessoa para ajudar O grupo conta até com rondas que são realizadas pelos próprios moradores nas ruas do bairro Eles reclamam, inclusive, de uma orientação bem inusitada Que teria sido passada pela polícia para espantar os ladrões Eles mandam a gente soltar a bombinha Dizem que para espantar os ladrões a gente solta a bombinha Mas eu pergunto a vocês, se eu soltar a bombinha e ele estiver armado Você acha que ele não vai atirar em mim? Não vai revidar? Ele vai revidar Porque ele vai achar que eu estou armada A situação está difícil porque tem gente aí que está tomando remédio controlado para conseguir dormir Tem gente que não está dormindo, o pessoal precisa trabalhar no outro dia E como é que fica? A gente vai perder o emprego porque a gente não consegue dormir Porque está vigiando as nossas casas para o bandido não entrar Que não é obrigação nossa, é obrigação do governo